Oi, todo mundo! Oi, Maria! Oi! Tá focado nas suas almôndegas? Tá focado! Gabriel, você tá fazendo almôndegas pro almoço. E assim, vou experimentar uma coisa nova. Uma de vocês comentou em um dos últimos vídeos, assim... Ah, não sei qual canal... Desculpa, agora realmente não lembro. Faz um vlog semanal onde grava pequenos trechos do dia a dia e depois faz um compilado. E aí ela falou que talvez isso fosse legal, porque... Como eu trabalho durante a semana o dia inteiro na cervejaria e lá eu não posso gravar... Eu acabo me privando de fazer vlogs, porque eu acho que... Ah, não vai ter sentido por eu não gravar o dia inteiro. Vocês entendem? Aí eu achei que seria uma boa. E é isso que eu vou fazer. Porque essa semana, em tese, vão ter muitas coisas legais. Do tipo, vamos ir ver Star Wars? Vou colocar Botox, talvez. Vou retocar meu alongamento de cílios. Enfim, vai rolar muita coisa. E aí eu posso mostrar um pedacinho de cada dia pra vocês e tudo dar certo. Agora, hoje é domingo e a gente realmente tá precisando de uma arrumada na casa, porque a casa tá virada. Né, amor? Tá demais. Demais, 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 demais. Mas, enfim... Vamos lá, vamos ver o que dá. E aí vocês me contam o que vocês acham. Domingo é dia de descuidar da cabeleira. E... Gente, tá complicado o negócio. Desde a última descoloração... Aliás, desde que eu me mudei, o meu cabelo não tá legal. Não sei se é água daqui, o calor e, por consequência, o suor. Mas o meu cabelo destruiu muito a mudança. E acontece. E aí, com a descoloração, ele ficou bem complicado. Não sei se vocês até conseguem perceber, ó. Aqui tem uma mecha que ela tá bem mais loira. Porque o cabelo tá tão poroso que não segura o ruivo. E aí eu vou fazer uma humectation. Tô tentando fazer pelo menos uma vez por semana. Porque... O meu cabelo sempre curtiu muito a humectação. Sempre aceitou super bem. Então, né? Vamos dar a ele o que ele está precisando. Que é bastante nutrição, reconstrução e hidratação. Então, temos almôndegas, temos molho vermelho. Temos massa e um fogão meio sujo. E um menino muito lindo. Um fogão muito sujo. Um fogão muito sujo, mas um menino muito lindo também. Obrigada. Gente, queria aproveitar que mostrei o Gabriel cozinhando. Eu compartilho muito as coisas que eu como. Meu almoço, minha janta e tal. As coisas que o Gabriel cozinha aqui em casa. E tudo sempre com uma cara muito boa e tal. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, que foi uma decisão minha. Sim, foi bem minha. Eu meio que impus ao Gabriel. Ele estranhou no início, mas acredito que está sendo melhor para a gente. Até agora está legal. Que assim, aqui em casa não entra açúcar, não entra farinhas brancas. Então, tudo que vocês veem, por exemplo... Meu Deus, estava super gostoso a cara daquele macarrão, a bolognesa. O macarrão era integral. Quando dá, a gente compra aqueles macarrões sem glúten. O molho de tomate era feito em casa. Ou quando a gente usa extrato, a gente usa as opções de zero açúcar e zero sódio. Porque, né? Às vezes a praticidade fala mais alto. A almôndega foi o Gabriel mesmo que fez. Com carne moída de patinho, que é uma cara um pouco mais leve. Então, assim, a gente busca sempre comer gostoso e comer alimentos melhores, sabe? Eu acho que esse é o segredo da alimentação. Claro que quando a gente sai, a gente come um hambúrguer. A gente come o que está afinal de comer. Mas isso é algo que eu fazia quando eu morava sozinha. Que era selecionar melhor os alimentos. E que voltei a fazer agora que venho na casa novamente. Revoluções acontecendo nessa casa. Aos poucos as coisas entram em ordem. Já foi barrido ali um cantinho. Separado o lixo para levar para fora. Lavei muita roupa. Como vocês podem ver, preto reino nessa casa. Se bem que agora foi a maquinada das roupas coloridas. Só tem cinza e algumas poucas claras. Acontece, acontece. Ah, recolhi. Eu tenho... Recolhi o que estava no varal. Estou dobrando e guardando. E algumas das roupas que eu usei durante a semana que não foram para lavar também. Tenho que dobrar e guardar. E eu não sei se vocês compartilham deste mesmo dilema. Tipo, eu lavo a roupa mais ou menos uma vez por semana. Tipo, deixo acumular para lavar. E aí eu lavo, estendo. E eu só vou recolher quando eu estou lavando na outra semana. Eu deveria recolher no dia seguinte, já dobrar e guardar. Mas não. Tipo, eu vou indo assim durante a semana pegando uma ou outra coisa que eu queira usar. Mas deixo lá a roupa estendida. Tiramos o tapete para limpar aqui. Passar um aspirador. O que mais tem que fazer, amor? Passar pano na cozinha e na sala. E se arrumou as suas roupinhas. Sabe o que você tem que ensinar nesse vlog, amor? O que? A fazer o teu arroz com covo. Arroz com pesto. Isso. O que as pessoas estão pedindo. Aqui estou preparando para editar um vídeo. Que deveria ir ao ar hoje e vamos ver se, tipo, né? Vai rolar de ir hoje ou se vai acabar atrasando indo amanhã. Mas faz parte. Vocês entendem, né? Que agora, conciliando o outro trabalho, fica um pouco mais difícil. Mas a gente está dando um jeito e tudo vai dar certo. Apresentei a crepioca para o Gabriel. E aí, amor? O que você está achando até agora? É divertido? E é mágico? É um pouco mágico. A tapioca não gruda. A gente fez uma de queijinho. Não tem muitas opções de recheio. Mas dá para fazer como se fosse uma massa de panqueca, gente. Pode substituir a massa de panqueca normal pela crepioca, que é, tipo, um ovo para duas colheres de tapioca peneiradinha. E na frigideira antiaderente. Como essa não está mais tão antiaderente, a gente colocou bem pouquinho de manteiga. Mas muito, muito, muito pouquinho, né, Marta? É, a dica é esperar que eu sumiu branquinho de cima, assim, para tu virar essas bolinhas e tal. E voa lá! Vamos seguir as edições. Agora em boa companhia. Segunda-feira correria já da semana. Pega o 7h25 na cervejaria. Caso você não me siga nas redes sociais, não saiba disso. E agora é o horário de almoço. E Gabriel fez o arroz verde que todo mundo quer que ele faça o tutorial. Não mostrei hoje como é que ele fez, porque não, eu cheguei e claro, eu estava fazendo. Mas vamos ensinar, vamos ensinar. Foco que vai rolar, gente. Mas é um pesto de couve, né, amor? Realidades da vida atualmente com dois empregos. Eu cheguei na cervejaria, corri para me arrumar para conseguir gravar ainda usando a luz natural, porque estou sem uma iluminação por enquanto. E aí como é que a gente faz para dar jeito nesse cabelo suado de show de fábrica e nessa cara? Vamos lá. Foco que vai dar certo. Amor! Derrubei um grampo num ralo. Um grampo. Meu, caiu reto e direto. Vai? Uma galera comentou que tem achado o meu cabelo mais cheio. Tipo, com mais volume, mais fios. Hã? A gente estava com ele. Foco, calça. Calça? Uhum. Espera aí. Tira esse balde do meio do caminho, guri. Amor, conta de quem que a gente levou bolo hoje. Do cara que fez as nossas tomadas. Sabe qual é o pior de tudo? Eu marquei. Ai. Eu marquei. E aí hoje de manhã eu liguei confirmando. Aí ele confirmou. Aí depois a gente ligou no meio da tarde. Aí ele falou que ia vir ainda. Sendo que ele tinha marcado para o início da tarde. E aí agora já passou, tipo, uma hora do horário que ele falou que ia vir, quando já estava remarcando com a gente. Não apareceu. Então, eu não sei. Eu não estou com muita esperança. Aí a gente para na metade do caminho para fazer um lanchinho. Eita, o ovinho quase morreu, amor. Dá uma chatadinha. Pobre o ovo. Espera assim que caiu o medo. Vai ficar bem. Vai ficar tudo bem? Vai. Vou finalmente testar pela primeira vez a base da Ruby Rose. Que foi bom há um tempo atrás. E lacradinho tudo. Muita gente resenhou e tal. E assim, eu nunca tinha encontrado a minha cor para vender. Essa é a realidade. E aí esses tempos que comprar, sei lá, alguma coisa. Nossa, expliquei super bem, né? Fui comprar, sei lá, alguma coisa. Sim! Nós chegamos na cervejeria, corremos, nos maquiamos e gravamos um vídeo. Eu queria ter gravado dois vídeos. Mas aí a luz já foi. Triste. Quando chegaram as luzes e gravam as artificiales? Que eu ainda não comprei. Não? Não. Não. Quando comprar aqui os artificiales, aí... E aí estávamos eu e o Gabriel, que me ajudou a gravar, está sentadinho ali. Falando que ele está com paranoia, porque agora nós temos plantinhas. E ele olha para as plantinhas e acha que elas estão morrendo. Acho que isso não é bom para as plantas. É, amor. Elas precisam receber energia positiva. É positiva. Vocês estão lindas, moças. Cuidado, mãe. Gente, é muito difícil para mim me dividir entre stories e vídeo. Porque aí eu mostro coisas no stories e aí eu esqueço de gravar o vlog. Enfim, abriu uma Breginia. Essa daqui é uma cerveja muito especial. Que ela foi uma abraçagem coletiva feita lá na cervejeria. Que é uma double IPA. Em parceria entre a Melissa Cole, que é uma sommelier internacional. Autora do livro How to Brew. Foi esse livro? O How to Brew do John Palmer. Vou pesquisar. É, o How to Brew é do John Palmer. É, Let me tell you about... Nossa, me enrolei, amor. Socorro. Let me tell... Não. Let me tell you about beer. Demorou, mas saiu. E aí foi uma abraçagem coletiva entre a Melissa, a Laura, e todas as mulheres da cervejeria. Porque entre 55 funcionários, 28 mulheres. Então, maioria. E foi bem legal. Tipo, todas as mulheres participaram da abraçagem. E tem assinatura de todo mundo. Inclusive a minha, aqui no rótulo. Cadê? E modéstia a parte. Ficou uma cerveja muito gostosa. Tem um aftertaste meio pessegozinho. Não sei, ficou muito gostoso. E o Gabriel tá fazendo janta e eu tenho que editar um vídeo. Olha esse homem. O que você fez, amor? Tô fazendo panqueca. Gente, eu tô fazendo panqueca. A gente vai jantar panqueca, menino. Não é nem quinta-feira. Eu ia falar, não é nem quinta. Que bonito. Você tem que mandar uma foto pra sua mãe. E na verdade, gente, é crepioca. Que eu ensinei pro Gabriel a magia que acontece entre misturar um ovo e duas colheres de tapioca. Tchanan! É panqueca. É uma panqueca. Não é crepioca, é panqueca. É crepioca. É panqueca. É crepioca. É panqueca. Olha aqui, eu que te ensinei e estudei, hein? Fica na altura. E eu fiz é panqueca. Tá bom? Argumento vado. Eu normalmente chego morrendo de fome. Mas hoje foi um dia que eu cheguei com muita, muita, muita fome. Porque eu não comi. Não comi de manhã. Nunca tenho tempo de comer antes de casa. Então eu como no trabalho. Não tive tempo de comer no trabalho. Então eu cheguei varado. Ó, da dica de um lugar que eu comprei, tá? Essa é uma compra. Que não é a primeira vez. Acho que já é a terceira compra que eu faço nesse site. Que é o BKN Acessórios. Que é uma loja que vende prata. E algumas bijuterias também. Mas assim, eu vou falar. Eu amo muito anéis. Vocês percebam. Eu gosto muito de anel. E eu já comprei muito anel, assim. Principalmente com pedra preta, que são os meus favoritos na Renner. E a realidade é que dava, tipo, duas semanas o anel tava laranja. Porque era biju. E eu não tenho o cuidado de ficar tirando o anel pra tomar banho, não. Até pra tomar banho eu tiro. Mas pra lavar a mão e tal. Então o anel ficava laranja. E aí eu falei, cara, eu vou, tipo... Já que eu uso sempre os mesmos, assim. Eu não tenho necessidade de ficar variando. Trocando de biju todo dia. Vou lá e vou comprar um anjo de prata. Pra pelo menos ter uma duração maior, né. E aí chegou uma compra que eu fiz no Black Friday deles. Que eram com três peças que eu tava namorando já há um baita tempo. Mas que elas eram um tanto caras. E eu tava esperando uma promoção. Então eu comprei esse colar aqui. Que é o semicírculo. Assim, na modelo da foto, o colar fica aqui. Eu não sei se é o meu pescoço. Que é muito grosso. Mas ficou um... Choker. Mas é bonito. Comprei esse escapulário de pedra onyx. Ó, ele é escapulário mesmo. Tem pedra do outro lado também. Amo pedra onyx. É a minha favorita. Preto, né. E comprei esse anel de triângulo. Muito, muito, muito bonitinho. Queria já há bastante tempo. E fica a dica. Porque, olha só. Até entrei no site aqui pra conferir. Tipo, o tamanho do colar e tal. Porque eu achei realmente ele muito curto. E aí eu vou mostrar pra vocês como... Prato sujo ali. Como tem opção pra quem tem dedos mais gordinhos. Porque eu sei que, às vezes, as meninas gordas têm dificuldade. Assim como eu. De encontrar anel. Assim, eu regulo entre 20 e 23. O número do meu anel. Tá? Tipo, a minha aliança é 20. Normalmente eu uso nesse dedo aqui 23. Esse daqui que eu acho que vai ser uma das minhas próximas compras, ó. Ele é bem bonitinho. Ele vai até o 27. Então eu achei bem legal. Gente, eu vim retocar meus cílios com a Dani. Oi! Você é tímida, Dani? Sim, bastante. Desde que eu me mudei pra cá, é a Dani que tem cuidado do meu alongamento. Porque vocês sabem que eu sou bem dependente do alongamento de cílios. Não sei ver assim o cilhão. E ela atende no Lejo Liré, aqui no Hamburgo. Fica bem pertinho do shopping. Bem pertinho da estação. Então não tem desculpa. E ela faz um trabalho lindo. E eu vou mostrar pra vocês depois o resultado. Porque olha como tá isso daqui. Tipo, um cílio tem, outro cílio não tem. Agora vocês vão ver a mágica que a Dani faz. Gente, eu preciso mostrar pra vocês esse milagre que a Dani obra nos meus cílios. Olha esse gatinho. Fica demais. Sou totalmente dependente. Totalmente apaixonada. Olha só que grata surpresa nessa terça-feira à noite. Meu papai veio me visitar. Ele veio trabalhar em Porto Alegre. E deu um pulinho aqui pra jantar comigo. Pra quem reclama que Porto Alegre é longe como bom, não é, gente? Não, não. Só que eu ia perguntar o significamento da turma. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Gente, estou muito empolgada. Eu não estava muito empolgada no dia de hoje. Eu passei o dia todo meio triste. Aí eu saí do trabalho também uma cerveja. E eu vou assistir Star Wars hoje. Tem um novo filme na casa. Sim, vamos na estreia de Star Wars. Fomos convidados. Eu até falei no dia que eu recebi o convite, eu fiz um instruz falando assim. É só investir nesse trabalho de influenciadora pra um dia ser chamada pra uma estreia de Star Wars. Agora, tipo, a minha missão não está concluída. Esse é o último vídeo do canal. É o último. Muito obrigado. Incessos. Incessos. Valeu, gente. Sem vocês, eu jamais teria sido convidada pra uma estreia de Star Wars. Cheguei no consultório mais bonito de Porto Alegre. Porque olha essa vista. Imagina o Porto Sol que estava tendo há poucos minutos atrás. E olha essa dentista. Olá! Ela já apareceu em outros vlogs aqui, que a gente fez o clareamento. Aí hoje eu retornei pra gente pegar as moldeiras. Isso aí, pra fazer o caseiro. Mas vocês já notaram que o sorriso tá colgate, tá branco, tá bonito, tá lustroso? Isso aí. Na primeira já deu pra ver o resultado, né? Tá certo. É. Valeu a pena o... Ficar lá. Vou ficar aberta. Gente, olha os meus dentes, que bonitos! Mas vai dizer que não é uma dentição maravilhosa? Veja bem. Veja bem. Veja bem. Obrigada. Não, boa noite. Obrigado. Totalmente. Moro. Oi. Você tá empolgado? Sim. Pra estreia? Acho que ele tá vindo. É isso aí, gente. Tá chegando. Tá chegando. Tô chegando. Tô chegando. Desgraça. Depois as pessoas falam, ah, essa guria bebe. Bebe. Mas não é por isso. Moça, o chove. O chove. O cinema. Muito obrigada. Faz horas que eu não gravo este vlog, porque ontem eu cheguei do trabalho e eu dormi, dormi direto. Tipo, bem louca. Cheguei umas seis horas em casa, deitei, ó. Tchau, mundo. E algumas coisas aconteceram. Agora temos um ar-condicionado, que não tem tomada. Tá ridículo isso, mas temos um ar-condicionado. Esse final de semana, tá com a previsão de chegar a 40 graus por aqui. Então, né? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, tá com muita poeira em cima da TV. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, que chegou ontem e eu não mostrei. Chegaram coisinhas de outra loja que vende pratas e coisas legais. A lojinha é a MB Joalheria Artesanal. Gosto muito dessa loja. Tem algumas coisas de lá, como, por exemplo, este anel que eu uso muito, é de lá. O meu anel de nozinho é de lá também. Chegou este brinquinho. Ó, ele é só um brinco de pininho. Assim. A minha já tá super descascada, bem feiosa. Chegou também este, este daqui que é muito lindo. Olha só. E esse que eu tô no dedo. Que eu tô apaixonada. É muito legal as peças de lá. E é uma loja super inclusiva. Então, se não tiver a numeração de vocês no anel ou coisa do tipo, vocês podem mandar uma mensagem e pedir pra que aquele anel seja feito do tamanho do dedo de vocês. Então, é bem legal. Muito obrigada, pessoal da MB Joalheria Artesanal. Eu sou fã das peças de vocês. E o Gabriel fez uma carbonara maravilhosa. Vamos. E assim, termina mais um vlog sobre muitas coisas ou muitos nadas. Eu não sei. E tô aqui com toalha na cabeça. Fazendo uma hidratação de maisena. Meu cabelo tá precisando. Ah! Deixei cair a toalha. Tá, ô produção, tira a música. Volta a toalha. Ui! E não sei se vocês gostaram desse tipo de formato. Ah, é, a toalha tá caindo. Ela tava paradinha já faz uma hora. Não sei se vocês vão curtir esse formato. Se curtirem, me conte. Porque eu posso seguir fazendo. Já que são vários takes dos meus dias. Compilado num vídeo só. Então, dá pra vocês acompanharem um pouco do que rola. Da vida real. De uma pessoa real e normal. Que pagou o aluguel. E tá esperando entrar na segunda parcela do décimo terceiro. Isso aí, gente. Se gostou desse vídeo, por favor, joinha, notificação. Tá aumentando os views dos vídeos. Tá aumentando a interação nos comentários. Então, apoia aí a Tia Jack que tá se desdobrando pra dar conta de tudo isso. Porque ela ama muito esses dois mundos e não quer deixar nenhum de lado. Beijo. Até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL